Fala aí, vou mandar um alô pra Adão de Alfredinho, ó Adão de Alfredinho, ó saudades, vou ter que tomar uma mais rio aqui qualquer hora, Adão de Alfredinho, larga essa poica vem aí, rapaz, vem pra cá, pai. Ô chapa, ô chapa, qualquer hora eu tô levando um litro de cana aí, agora tu tem cuidado da poica reta que é pra dar tua cabeça aí, Adão, o Adão de Alfredinho, o Galegão disse que tu não podia fazer sangue não, tu não pode fazer sangue não, tu te lasca todinho. Aí fazendo sangue na poica reta, ó, tu te lasca, bicho. O Galegão tá dando teu processo aí no rabo aí. É o chapa. Wilson, Wilson, o Galegão, Wilson. Ô chapa. E leva tu lá pras arueiras, te amarra num tronco de arueira daquilo ali, aí tu te lasca todinho, bicho. Eita, chapa. Eita, arueira, esse que não deixou até uma mansão lá, esse que lasca lá debaixo. Te lasca lá debaixo do pé de arueira, tá as arueiras. Valeu, chapa, valeu, chapa. Alô, rapaz. Eita, arueira, 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 arue